O STJ marcou a sua posição enquanto não teve o marco civil, porque até agora nós estamos tendo que criar soluções. O que se criou foi um estudo profundo, fazendo a troca de linguagem de várias leis para poder se concluir como julgar os conflitos decorrentes da internet. Não tenho como me expressar se vou ficar triste ou não, eu estou disposta a estudar novamente, vindo o marco civil como uma lei em vigência no país. O STJ afirmou jurisprudência de que tem 24 horas para tirar. A alegação delas é de que não tem condições de tirar, técnicas, condições técnicas. E nos meus votos, eu acho que eu fui a pioneira no tribunal, todos os lead cases que tem lá são meus, me propus a estudar essa matéria pela aflição que as pessoas estão passando por terem os seus nomes jogados na internet, divulgados por esta via de transmissão, é possível sim cumprir em 24 horas, tanto que nos Estados Unidos, feito uma comparação, eles levam lá 20 minutos para tirar uma mensagem desairosa contra uma pessoa. E só para caracterizar, nós temos casos de suicídio de pessoas que não conseguiram tirar o seu nome e a matéria desairosa em relação a ela na internet no tempo legal. Um caso dramático que nós conhecemos foi que em 24 horas, teve 76 mil acessos de um comentário desairoso que um ex-marido fez da sua mulher, acerca da sua mulher, e eles tinham duas filhas, essas filhas sofreram problemas gravíssimos, psicológicos. Então, nós não podemos entender que se possa aumentar esse prazo de 24 horas. É diferente uma notícia de jornal, uma notícia de televisão, de uma notícia produzida nesse meio de comunicação. Pode-se arrasar com a vida de uma pessoa. E especialmente nessas questões de família e honra, nós temos que ser o mais rápido possível entregar a prestação jurisdicional. Tchau. 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 Tchau.